A loja mais completa, além de vir em pachoeirinha, a tela dos amigos, para saber o preço e a qualidade do produto, viu? Celarinho, pai filho, meu amigo, se adiciona. Aí, Alô, Nath, bom dia! 2 horas, 3 horas, 3 horas, 4 horas. Olha quem chegou! Aí, ó! Não, uai, nossa! É o almoço, é? É o almoço! É, é o almoço! Ô, patrão, rapaz, onde eu que eu tô? É! É o Luís, capital! Olha, peixe na lama! Acabou! Vai subindo! Prepara para ver o vaqueiro, o Pompinha, fica a testa, o Marquinha de Vazia. Aí o Tudoni vem chegando, prepara o César Lima, fica a testa, o Fábio Lima. Prepara a Cláudio Roja, o Maté, vem chegando pra cá, o vaqueiro, o Marquinha de Vazia. O Fernando Pesca, a lama que vem chegando agora, também finalizando a classificadora do profissional. Ele tava mexendo com o Romário Borges, fica a testa, o pré-parece, o Marquinha de Vazia. Estamos aqui na Ilha dos Amores, ali em São Luís. Fazendo a súa, vai quejando no Marquinha, jogando no céu, mas trabalha a Peixe da lama. Agora, na mão de neite, ele vai pra faixa, recrutando na mão de neite. Eita, oi das é aqui, bigai! Eita, oi! 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 Eita, oi!